Faz a fita, fita ele! Fita! Adiante, adiante, adiante! Não pula, que isso? Por que você tá andando assim? É o sutiã? Se for o sutiã, meu amorzinho, tira essa droga, você não precisa mesmo. O que foi? Aonde você vai? A gente nem começou. Seu filho tá bem? Por que ele usa sutiã?